Oi, oi gente! Então, acompanhe agora o tutorial inspiração dessa maquiagem, esse olho. Vocês vão poder ver detalhes aqui. Então esse é um tutorial inspiração com a maquiagem que é a Bianca Andrade, que é a blogueira do blog Boca Rosa. Ela fez há um tempo atrás que é uma maquiagem para ruivas. E assim, eu não sou ruiva, mas eu adorei a maquiagem. Eu tentei fazer o mais próximo possível. Eu não tenho os produtos que ela usou. Então eu tentei adaptar com as coisas que eu usei aqui. Então vamos ao tutorial. E assim, eu não sou ruiva, mas eu não sou ruiva, mas eu não sou ruiva. E assim, eu não sou ruiva, mas eu não sou ruiva. E assim, eu não sou ruiva, mas eu não sou ruiva. Tchau, tchau 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 Bom, então agora com vocês eu vou mostrar aqui mais ou menos os produtos que eu adaptei, que eu consegui, que eu tenho, que eu usei E vou terminar a maquiagem porque eu só fiz a pele, um pouquinho de contorno e eu vou fazer agora blush com vocês Finalizei, apliquei o blush Gente, é isso, espero que vocês tenham gostado Breve mais novidades, beijos e até o próximo Tchau 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 Tchau